Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e Yuji, galera Finalmente vamos ter de volta a E36 no canal Eu tava muito ansioso por isso E eu já vou deixar bem claro aqui no começo do vídeo Que assim, tudo que a GT Performance podia fazer pra adiantar o projeto Eles fizeram O que, tipo assim, o carro ficou parado e deu trampo e tudo mais Por fatores externos, tá ligado? E eu vou contar um pouco da história aí pra vocês Já se inscrevam no canal, também tem vídeo novo São 300 por dia, muito conteúdo diferente pra vocês Esse carro aqui, ó É o carro que eu sempre quis comprar de lasanha, tá ligado? Sabe aquela lasanha? Você sempre quis ter? Mano, isso aqui, desde que eu era moleque Eu falava, bicho, um dia eu quero ter uma BMW véia dessa aqui O meu avô teve uma dessa conversível Quando eu era moleque Você imagina, velho? Foi o primeiro carro esportivo, assim, do meu avô Eu não lembro do carro, pra falar bem a verdade pra vocês Se eu falar que eu lembro é mentira Mas, tipo, eu não sei se foi inserido na minha mente de criança Mas quando eu vi esse carro Quando eu cresci, era o sonho Tá chegando o dia, galera Do sorteio do Civic Touring 2021 Cara, esse carro aqui Meu, quem ganhar ele vai ser Vai ser um sortudo filho da mãe Porque eu vou montar tudo do bom e do melhor desse carro O carro vai ter 400 cavalos Vai ter body kit Pra chegar todas as peças dele A gente já tá finalizando No final desse mês, comecinho do próximo A gente já finaliza o carro Vai chegar o body kit Vai chegar o interior do carro A gente vai transformar Vai mudar absolutamente tudo nesse carro E a melhor parte é que, cara Você não precisa do carro Você precisa do dinheiro No dia seguinte eu transfiro o Pix De 160 mil reais Que é o valor desse carro aqui Eu acho que compensa mais ficar com o carro, né? Porque, meu O carro vale 160 E vai ter mais de 80 mil reais em peça no carro Então o projeto realmente vai ser diferenciado E pode mudar a sua vida Ganhar um negócio desse aqui Então participem Que o link tá aqui na descrição É só clicar lá Comprar e participar Você vai ser muito feliz, meu amigo Você é louco Esse projetinho vai ser insano Porque o bagulho é muito Mas muito da hora Tipo, tudo nesse carro aqui é insano Sabe? A tocada dele é muito legal A suspensão dele, tipo, trabalhadinha Fica muito top O ronco é do caramba O carro é sensacional, velho E realmente as BMW E36 Tem uma magia assim Que é diferenciado o rolê E essa aqui em especial É maravilhosa, velho O carro é simplesmente maravilhoso O carro é muito bonito Eu amo o design do carro Essa cor dela tá... Nossa, tá linda demais Ela tá com os banquinhos Olha isso aqui, ó Já vi uma Beamer assim no BR Com os banquinhos desse Olha isso aqui Olha os bancos recaros Original, tá, galera? Esses bancos aqui Veio direto do Japão Olha só isso, velho Olha só esse interior Eles baixaram a coluna de direção Isso aqui eu já vou até mostrar pra vocês Olha que da hora Coluna de direção Baixinha Olha isso Olha que tesão, velho Ô, cê é louco Eu amo o volante Pra mim tem que conversar Com o motorista Tem que ficar perto, tá ligado? Olha lá, ó Colocou os calços ali, ó Olha lá Aí isso aí Depois a gente faz um acabamentozinho aqui, ó Pra ficar bonitinho Pra não ficar aparecendo assim Mas olha isso Olha a diferença Antes esse volante ficava aqui, assim, ó Ele ficava isso aqui pra cima Então ele pegava, tipo Ele ficava muito distante do motorista E você não conseguia sentar na posição Que você... Que eu gosto de sentar, tá ligado? Então agora É simplesmente outra conversa Já tá com a FT600 A gente ainda vai fazer a moldura bonitinha Aqui pra colocar ela Por enquanto ela tá presa no enforca-gato O carro tá sem acerto por enquanto Foi feito só a parte mecânica O que tinha acontecido com esse carro, galera? Esse carro Ele tinha queimado junta De cabeçote Então, tipo, a junta do cabeçote ali Tinha ido pro pau Tava muito feio, mano Foi feito errado Foi instalado errado Foram várias coisas Que foram feitas erradas Nesse carro Que, tipo assim Resultou numa... Uma catástrofe, tá ligado? Tipo, o motor O motor tava zoado Tava bebendo água De uma maneira que... O cara que trabalha com isso Nunca tinha visto beber água Desse jeito Passar a água pro óleo Do jeito que tava passando esse carro Tipo, a gente tirou Doze litros de óleo desse carro Então, tipo, a água toda passou pro óleo Absurdo, sabe? Tipo, assim Foi um... Tava um absurdo A condição desse motor Mas a gente consertou A gente montou melhor do que tava antes Eu vou... Vamos trocar uma ideia com a capucheta ali Que ele vai explicar um pouco pra gente Chega aí, meu amigo Conta pra nós Que que... Deu trabalho esse lasanha aqui ou não? Só um pouquinho Só um pouquinho, só? Só um pouquinho Eu conto a história Desde que ela chegou aqui pra galera Entender um pouco melhor É, desde que ela chegou aqui A gente desmontou o cabeçote, né? Na primeira semana Pra ver o que tinha acontecido A gente viu que a junta lá tinha queimado, né? Aí tinha uns probleminhas de cabeçote De retífica e tal E a gente optou, né? Por comprar outra carcaça E fazer um cabeçote top Foi aí que demorou um pouco, né? Que as peças demoraram um pouco pra... Pra chegar Pra chegar Aí... É, mas demorou mais a retífica Então, aí quando as peças chegaram A retífica já tava enrolada, né? Na verdade Uma retífica não quis fazer Aquele rolo todo, né? Aí quando a gente... Várias coisas saem errado no meio do caminho Isso aí é embaçado Aí quando a gente achou o caminho O Yogi lá tava caixinha da meia lotada Demorou aí um meizinho pra fazer o cabeçote Mas... Valeu a pena, vai? Valeu a pena Que ficou... Ficou muito bom É, parece que ficou animal Eu quero andar no carro agora pra ver Olha o coletor do bagulho, irmão Cê é louco Olha que coisa mais linda Essa foi a última pedida Caraca Ô, é inox? Inox Caraca, eu achei que fosse de... Não achei que fosse de inox, não Olha Eu achei que fosse de carbono Olha que coisa mais linda, velho Ele tá amarelando já Tá ficando bonito Tá, olha aquilo ali Da hora que ele fica assim Cê é louco Meu Deus Vale a pena passar a manta nele ou não vira? Não, porque não tem nada lá pra baixo que esquente, né? As mangueiras do ar-condicionado é pra cima Olha que da hora também a tampa Foi pintadinha, bonitinha É, eu quis manter o mesmo tom O cofre tá um pouco sujo, né? Mas eu quis manter o mesmo tom do cofre, né? A barra deu uma destacada Ah, ficou bem legal Mas é isso Então tá o cabeçote aí com o kit ferro, né? Kitzão gringo muito top Esse kit aqui, galera Tipo, é o tudo que dá pra esse motor É as molinhas duplas de cabeçote As válvulas de inox E os pratinhos de titânio Foi trocado o comando Deu trampo o comando pra montar? Depois você conseguiu enquadrar de boa? Pra caralho Que comando que tá usando o escape agora? Tá usando o comando da 100 vanos Mas os dois de escape da 100 vanos, né? Não, tá usando um de escape E um... Não, aquele negócio que eu ia fazer de enquadrar os dois Não deu certo Ah, não deu certo Não deu certo Então eu deixei Aí eu conversei com o Yoshi Com a receita que foi feita no cabeçote De abrir mais o escape Com o cruzamento que deu entre os dois Ele falou Mano, pode colocar que o bagulho vai ficar top Entendi Então tá um comando de 240 na admissão E um comando de 228 no escape Ele tá cruzando Só que, meu O giro do bagulho tá subindo assim Tá, 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 meu Tá, meu Igual um manteiguinho Tá animal A gente vai ver, lógico, o resultado no Dino, né? Então não dá certo Colocar o que a gente Fazer o que a gente queria fazer Colocar o comando de admissão no escape não dá certo Tem que fazer uma ferramenta Muito Daí tem que fazer com ele na bancada Aí assim Tá guardado ali o comando Ainda vou fazer Tem que estar na bancada Porque eu tenho que fazer uma ferramenta Pra enquadrar ele Que com o bloco no lugar não dá Porque eu preciso travar o virabrequim na posição Colocar o comando E fazer uma ferramenta inteira Pra poder enquadrar tudo Coisa que no bloco No lugar não deu pra fazer Entendi Mas Tá aí O kit ferramontado E meu Agora tem que vir podindo ver o resultado Que esse eu quero ver Mano, eu tô ansioso agora também A gente aumentou aí vai 30% do cabeçote A gente mostrou lá Tem potência O cabeçote tem capacidade pra 400 cavalos Obviamente não vai Não vai subir tudo isso, né? É, no aspirado não vai, né? É, e é 1.25 Tem que lembrar, né? Sim, sim É 1.25 Podia fazer A gente podia fazer um strokerzão mais pra frente Fazer um 3.2 Esse cabeçote Num 3.0 Meu amigo Ia ficar um negócio Ia ser a magia Ia ser a magia É, imagina Porque isso aqui é tudo que dá de cabeçote Na verdade eu fiz isso aqui Mais pra montar turbo Do que pra ser aspirado, galera Tipo assim Eu gastei fácil aqui Mais de 20 mil reais em cabeçote Porque só o kit ferra É 15 mil Aí mais eu comprei o casco Comprei comando Comprei os negócios Irmão Mais a retífica Mais a retífica É É o famoso Tá duro dorme Esse aqui É embaçado, velho É embaçado É igual meme, né? Não tem que ter coragem Tem que ter dinheiro Esse aqui é verdade Porque, meu irmão Não tem o que fazer, velho Tipo Você quer fazer um troço top Você tem que gastar Isso aqui é um cabeçote Tudo que dá Entendeu? O que dá pra fazer melhor aqui Dá pra pedir os comandos gringos E colocar os comandos gringos É Os comandos gringos Ia ser a magia também Mas isso aí é mais fácil A gente não precisa desmontar tudo É só arrancar a tampa aqui E trocar os comandos Isso aí eu quero fazer mais pra frente Mas é aquela coisa Não tem que ter coragem Tem que ter dinheiro E eu não tinha Pra montar os comandos Não, acabou Já deu já Quanto era? Era mais 12, né? Ah, era mais de 12 mil Só os comandos Só os comandos, é E com frete os caramba, né, mano? Que é caro com força É louco Ô, você vê alguém vendendo Uns comandos mais top aqui no Brasil Você avisa que eu quero colocar Beleza Porque isso aqui, velho Isso aqui merece uns comandos Zica das galáxias Porque o bagulho é É diferenciadaço Mano, esse carro é É muita coisa linda Mostra o radiador pra gente Como é que tava ali Você trocou o radiador também, né? Troquei Fechou o portão Você fechou esse portãozinho? Cadê? É BMzinha O escape dela, galera Ficou torto Porque quando colocou o coletor O escape ficou torto Eu vou ter que levar pra arrumar Tá vendo? O escapezinho tá torto Ele já tava um pouco Ele já não tava reto A hora que eu coloquei o coletor Fiorou um pouquinho Olha o radiador como é que tava Top, muito bom Cara, até agora eu não entendi Primeiro como não estava vazando Porque olha aqui, ó Tem um buraco aqui Caraca, irmão Eu não sei o que você que não tava vazando E eu vou falar Eu nunca amassei Eu nunca bati Eu nunca fiz nada com esse radiador Tipo, do jeito que eu comprei o carro Tava assim, já Não dá pra entender Não dá pra entender Sinceramente Porque ele só baixou daqui pra baixo E não tem marca de pegada Até foi problema Parece que alguém puxou ele aqui Mas não faz sentido Não faz sentido Nenhum Alguém vai puxar o carro pelo radiador Pressão, guri Subiu pressão Não tem como Não tem como dobrar assim Teria que vir 10kg de pressão pra dobrar um radiador Esse radiador não era original Porque esse radiador era pra automática Isso aqui é pra refrigerar o conversor, né? Então já tinha sido mexido e sei lá o que fizeram aqui Pra entender Agora é Já tá o melhorzinho ali Não é o definitivo ainda, né? Tá o melhorzinho Eu vou trocar o radiador desse carro ainda Vamos colocar um radiador bem melhor nesse carro Por enquanto ele tá com um radiador tipo É igual aquele lá Só que Bom, exatamente Agora tiramos a ventoinha também Tiramos a viscosa Porque isso aí dá BO, né? Ela gosta de amassar o capô das pessoas Amassar não Ela gosta de furar Fura? Chega a furar? Oxi Não, o capô O capô, fura? Fura o capô Fura, fura Caraca, irmão Se ela tiver no pau mesmo Ela fura o capô A minha atravessou o radiador assim Ela saiu pelo para-choque, caralho Tá pega Mas tava na lenha também, né? E vale Pra vocês verem, né? O investimento numa elétrica vale muito a pena Porque Imagina, você pegar uma viscose dessa Tomar um fumo desgramado É complicado, velho É complicado E galera Eu sou muito feliz com as BMzinha Eu gosto demais dessas lasanhas aqui E o carro é O carro é sensacional, velho O carro é sensacional Não tem o que falar Tudo nesse carro aqui é muito bom Tudo nesse carro aqui é muito É muito legal E agora Agora é pegar Brincar com ela Acelerar e tal Eu quero Eu vou acelerar ela agora Que a gente sai daqui e tudo mais Mas eu vou falar pra vocês Que eu vou acelerar com um pouco de medo Porque eu não sei como é que tá o acerto do carro Porque Desde que a gente Agora que a gente mexeu no motor A gente não mexeu no acerto do carro E o carro já não tava acertado Acertado Porque a gente tava com Tipo assim O carro já tava com BO Desde que a gente colocou a FT600 Eu nunca pude dar um rolê mesmo Nesse carro aqui Porque ela tava com BO Então foi meio que Foi meio que triste Sabe? A história do carro até agora E aí agora a gente vai Vamos viver Vamos andar Vamos acelerar E vamos viver Eu já dei uma melhoradinha no mapa Até onde eu deixei girando Tá bom Pode ir Pode ir Pode ir Mas não tá girando tudo que dá ainda Tá girando só um pouquinho Tá girando 6,5 É pra ela girar 8 mil Eu quero ver aquele ponteirinho ali Atravessar assim Tudo que dá É assim que a gente gosta das coisas Vocês estão ligados É velho Isso aqui vai ser o carro pra zoar Tá ligado? Isso aqui é o carro pra zoar Pra dar drift Pra andar Pra brincar Pra levar as crianças na escola Pra zoar isso aqui Porque Esse carro nunca vai ser de pista Galera Esse carro aqui não é um carro pra ser de pista O carro é muito novo O carro é muito zero Eu quero esse carro aqui pra andar na rua Pra brincar E ser feliz Às vezes Logicamente Ir pra uma pista Alguma coisa assim Mas sem tentar se esfregar nos outros Não quero bater Tá ligado? Esse aqui é mais carro pra brincar Mas pode acontecer de bater também Eu falo isso Mas vocês estão ligados Uma hora ou outra Aquele tatazinho Delay Pode acontecer E se acontecer A gente arruma É pra isso que serve É carro pra dar pau Zoar É esse brinquedo aqui E mano É a paixão da minha vida Mano Eu adoro essa Isso aqui Eu adoro esse carro Eu adoro Tô apaixonado Todo mundo Toda vez que me perguntam Qual é o carro que você mais sente saudade É essa lasanha aqui Mano O bagulho é da hora demais Espero que tenham curtido o vídeo Vamos ver Deixa eu ligar ela pra vocês Que vocês merecem ouvir esse carro ligando Pelo amor de Deus O barulho disso aqui é Espetacular Vamos lá Olha que coisinha linda Olha a FT600 aqui no painel Olha Cara isso aqui é muito louco Eu tô maluco pra arrumar isso aqui Pra ela ficar certinha Bonitinha aqui no painel Vocês vão A rebota de todo mundo que vem aqui Porra Uma FT600 amarrada Nem parca gato É Todo mundo com essa Mas não tem jeito Tipo assim Eu quero fazer o suporte bonitinho Então não adianta Ela vai ficar assim por enquanto Olha isso Você vê que o carro já liga Já liga tesão Nossa Olha o ronco disso irmão Você tá maluco Quer pegar aqui de fora? Eu quero Vou deixar esquentar um pouquinho Pelo menos Olha como sobe e gira o falo Eu só tô bombando o acelerador assim Olha isso Sobe e gira muito rápido Você tá maluco O melhor ele coçando o ouvido Ali atrás Tô tomando uma Dá aquela coceirinha Parece que era um mosquito Coceira boa Graças a Deus Se liga nisso aqui Se liga nisso aqui Ué que bagulho louco Olha o jeito que sobe e gira irmão Os gráficos de áudio da câmera Microfone delético Que coisa mais linda Você tá maluco Se inscreva no canal E deixa o like Pra dar aquela força Clica na bolinha pra inscrever Gostaram desse vídeo? Querem ver mais vídeos dessa BM? Cliquei sempre no vídeo Ela dando um driftzão muito louco E vou no outro Head A gente se vê no próximo vídeo